A lei de número 18.118 definitivamente proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula das escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado do Paraná. Quanto às instituições de ensino, a regra deve tornar mais rígido o cumprimento do regimento interno ou o que já se estava subentendido nas regras de conduta social. De acordo com a lei, os aparelhos serão permitidos em classe apenas para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino. Estratégia aplicada no Colégio Estadual Sousa Naves de Rolândia. Aqui no colégio, desde o começo do ano, os pais assinaram uma autorização para levar para casa, ler com seus filhos e assinarem a respeito do uso de celular, na proibição, no que se refere à proibição. Por quê? Porque nós temos inúmeros problemas na sala de aula envolvendo o uso de celular. Entretanto, existe também o outro lado, porque em alguns momentos o celular é uma ferramenta de trabalho para o professor. Com relação ao uso de calculadora, porque a maioria dos celulares tem a calculadora. Então, não é interessante o aluno comprar uma calculadora sendo que ele tem esse recurso no celular. Então, muitas vezes, os professores de matemática utilizam esse recurso no celular. Então, há momentos que o uso do celular em sala é interessante, sim, porque é uma tecnologia que está aí para ser utilizada. Entretanto, qual é o maior problema? É o uso inadequado do celular. Porque as crianças, os adolescentes e os jovens têm dificuldade em estabelecer esse peso e essa medida. Por isso, a necessidade da regulação da norma dentro do colégio. Porque isso facilita o serviço dos professores no que se refere a momentos de conflito, em que o aluno está lá usando o celular para mandar mensagem, por exemplo. E aí o professor solicita que o aluno entregue o celular ou desligue ou guarde na bolsa, que normalmente são essas as primeiras orientações que a gente faz. E caso o aluno não guarde o celular imediatamente, o professor pode tirar esse celular e trazer para a coordenação o aluno junto com o celular. E aí é encaminhado para os pais somente. Porque isso ficou acordado dentro da autorização que foi encaminhada no ato da matrícula. A questão de confiscar o telefone celular ou outro aparelho eletrônico dos alunos para puni-los, por exemplo, contraria a Constituição Federal. Mas agora é uma medida amparada por lei. Medida essa desnecessária em relação aos alunos entrevistados. A professora costuma pedir para deixar dentro da bolsa e eu respeito, porque ela é a autoridade na sala. Então eu deixo na bolsa e pego no intervalo, depois eu guardo e pego essa hora que saio da escola. E o que você acha dessa questão da lei que proíbe o uso do celular em sala de aula? Você é favorável ou contra? Eu sou favorável, porque eu acho que atrapalha mesmo o rendimento dos alunos. E eu acho que a escola tinha que tomar essa medida mesmo, porque a maioria das pessoas que trazem o celular só ficam mexendo nele e nem prestam atenção na aula. Não, nem trago, nem trago para o colégio. E por quê? Ah, é desrespeito com o professor, ficar usando e se tocar daí atrapalhar a aula também. E se de repente você precisar se comunicar com seus pais, tem uma outra maneira no colégio, né? Sim, tem. É só vir na coordenação e pedir, explicar tudo que eles liberam. E nas aulas, por algumas vezes, você tem percebido que alguns alunos não respeitam a norma dos professores? Sim, vários. Normalmente, sim. E o que você acha disso? Ah, é desrespeito com o professor e com eles mesmo atrapalha. Pedagogicamente falando, a lei é o reflexo dos aparelhos eletrônicos nas salas de aula que chegou a uma situação extrema, que parte de uma necessidade de se quebrar esse obstáculo e criar condições para que o aprendizado aconteça. O problema é o seguinte, nós aqui educamos jovens, educamos alunos e educar significa preparar para, né? O celular é uma realidade, é uma ferramenta tecnológica, hoje é sensível à maioria dos alunos. Então, o problema é dar o limite e saber ensinar a usá-lo. A diretora auxiliar afirma que desde quando se observou que os aparelhos eletrônicos começaram a invadir o espaço escolar, teve início um trabalho de conscientização dos alunos e da comunidade para coibir a prática em sala de aula. E uma estratégia interna foi adotada em relação aos pais dos alunos. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, a ideia e saber da aplicação da lei e trabalhar em cima dela, mas nós temos sempre, como a gente trabalha com educação, a gente tem sempre que ter em mente que o nosso objetivo maior é educar e não simplesmente punir, né? Porque muitas vezes o aluno pega por uma distração, né? O celular vibra ali, está desligado, só que está perto dele e vibra, e ele vai e pega, né? E a gente vivencia isso em casa também, né? As pessoas com os filhos. Então, é importante, sim, porque tem momentos que você tem conflitos bem representativos em algumas situações. Então, é importante a gente saber que tem uma outra forma, né? Que você vai pegar, que você vai levar ao fórum, né? E tem todo um trabalho por cima disso. Mas é importante a gente saber também que a gente está trabalhando com crianças e com jovens e que a gente trabalha com educação, que é o nosso foco. Os profissionais da área de ensino afirmam que a união entre pais e mestres diante de tal situação se faz necessária para que ambos possam orientar da melhor maneira possível os adolescentes e jovens, um dos maiores grupos que se utiliza quase o tempo todo de tal tecnologia. Então, eu vou mostrar exatamente, o nome da pessoa boxeia. E aí, né?